Você diz que vive pensando em mim Pode ser, mas se é assim Você tem que ir lá, não lembro, não Soltar essa louca, ter de paixão Não há tanto erro pra decidir Só dizer se não, não Mas o Senhor adora o Senhor Eu levo a sério, mas eu sei o espaço Vamos cantar Você tem que ir lá, não lembro, não lembro E me remete ao frio que vem lá do sul E se quiser, mas é, eu quero um amor Sei lá o que te dá, não é meu calor São Jorge, por favor Mais fácil aprender japonês em praia Do que você decide, se dá ou não O que você tem que ir lá, não é meu calor O que você tem que ir lá, não é meu calor O que você tem que ir lá, não é meu calor O que você tem que ir lá, não é meu calor O que você tem que ir lá, não é meu calor